E aí, amizades, beleza? Vamos começar aqui uma livezinha, né? Eu tava afim de conversar, enfim. Então eu quis fazer essa live. Espero que eu não dê problema no YouTube, porque o YouTube tá muito frescurento pro meu lado. E aqui vai ser Mônica no Castelo Dragão, né? E... Como sempre, vai tá só brincando, conversando. A galera falou... E aí, Ana, beleza? A galera falou que vai ter um banner amanhã, né, do Fire Emblem Heroes. Eu nem tava ligado, cara. O Super Marcelo falou, eu... Sim, Super Marcelo. Feliz aniversário, seu aniversário. Não sei se foi ontem, foi hoje. Desculpa aí, no Facebook, às vezes é foda de ver. Mas parabéns pra você. E ele disse que... Aí ele falou do banner, eu fui olhar antes de começar a live, né? Não, vamos olhar aqui. Que banner é esse? Pera aí, deixa eu... Onde é que pausa? Ai, caralho. Onde é que pausa? Acho que só pode passar depois de pegar o coelhinho, um negócio assim. É esquisito. É como se o jogo já tivesse configurado com a arma e pronto. Deixa... Que eu vou ter que modificar algumas coisas aqui. Vou ver como é que eu faço. Sem... Que fica estranho. Beleza. Pessoal, infelizmente eu... Não vai dar pra ler... Ah não, pera aí. Talvez dê. Deixa eu tentar aqui as paradas. Não, amigo. Pronto. Agora eu acho que talvez... Dê pra ler. Ok. Tá estranho, mas bora. Tava conversando com a Helena. Helena não. A Lena. Que foi que criou os achievements, né? Do... Do... O único cachorro dragão e tal. Tem vários achievements que ela fez. Eu acho que é ela. Não sei. Eu vou conversar com ela pra falar se é ela mesmo. Ou é ele? Não faz. Não importa, na verdade. Mas... Ela falou que tem... Fez um... Um mapinha. Onde tem cada segredo. E eu tava descobrindo uns segredos aí. Que eu não... Não... Não sabia. Ou... Não imaginava que teria como fazer. E eu imagino que ela tem alguns aí. Que eu não... Vários, na verdade. Que eu nem sei. Não teve alguns que eu fui descobrindo enquanto eu tava jogando mesmo. E alguns pelo Marvox. Por outras pessoas. E aí, amizade. Vocês estão felizes? Tá bom o volume aí. Tá alto o som do jogo. Vamos falando aí. Porque aqui não é... Vai ser... Ah, zerar não sei o que. Eu vou tá... Provavelmente vou tá zerando, mas... Não sei. Isso. Eu vou tentar fazer um macete aqui. Não é bem macete, mas... É um esquema pra pegar um pouco mais de dinheiro. Pra tentar fazer o atimento de 100. Ó, aqui tem um. Eu não peguei aqui já, não. Tem um aqui. Eu acho que eu já peguei, não foi? É, não tô ligado. Enfim, o banner da Rinoka aí que a galera falou. Eu fui dar uma olhada. É... Curiosamente eu fiquei interessado pela Rinoka. Ela parece legal. A única merda que eu achei é a voz dela, cara. A voz tá um cu. É como se fosse a margem do Simpsons. Que é uma voz bunda. Você fica... Caralho, o galera... Fez de tudo aqui pra piorar a voz da menina. Vamos aí, otário. Ah, você quer pro Flyer Formation e o Guidance? Mas a Rinoka... Você não tem a Rinoka normal não, Super Marcelo? A Rinoka normal, ela tem na lança nova dela. Na lança nova dela, já tem. Como se fosse um Flyer Formation e o Guidance pra... É... Como se fosse pra... Infantaria e Pegasus. Pra esses dois aí. Tá embutido ali. Vamos entrar nessa parada, blá blá blá. Vamos lá. Sonobuster. Isso. Vai ter live de sumo? Não sei, Ana. Eu tô pensando ainda... Eu não decidi ainda se eu vou invocar a Rinoka. Eu fiquei abalado. Eu confesso que eu não imaginava que ia ficar tentado pra invocar algum personagem. Tão cedo. Mas o fato de... Enfim. Ela tá com um arco. Que também fode... É... Armadura, cara. Eu fiquei... Deu uma... Deu uma... Deu uma balada. Aí fica a dúvida. Se ela fode a armadura. E fode voador. Será que o... É... Ah, não. Desculpa. Eu ia falar vestido. Eu ia falar do Robin. Mas o Robin não... Ele só é armadura. Era se tivesse um arco. Matasse dragão, né? É... Eu ia viajar agora. Mas ele fode o Robin também. E é legal porque... Quase nenhum armor usa... Aquele escudo que... Deixa invencível ao lado do negócio. Porque a maioria vão usar distant counter... É... Distant counter mesmo. Puta que pariu. Tem que resetar. É. É porque é o seguinte. O esquema... É... É porque eu preciso de uma quantidade X de grana. Pra comprar... A bota mais bosta. E logo depois poder comprar a terceira bota. Porque tem um lugar que só dá pra alcançar... Se eu tiver pelo menos a terceira bota. E... Seria logo na terceira fase. Então... Não teria como eu comprar a bota lá. Então eu tenho que conseguir agora. Tá ligado? Aí eu vacilei ali. Ali foi um vacilo meu. É porque... Eu precisava de 180, cara. Ali tá 170 e pouco. Mas como eu não peguei o resto do dinheiro... Eu não consegui. Mas se eu tivesse pego... Eu teria conseguido. Ó... Merda de novo aqui. Que pariu. Lambança, meu. Tem um negócio que eu não sei se é mandinga minha. Mas... Se eu não pular logo. Esperar um pouquinho a moeda cair. E parece que eu consigo mais dinheiro. Eu tenho essa impressão. Esperar ela um pouquinho cair, ó. Não sei. Talvez... Ó... Só foi dois só. Esperar um pouquinho. É... Não sei. Às vezes vai... É porque... Se me cai errando e eu... Fica errando mesmo. Aí eu fico me endoidando. Beleza? É o Underboy Piratexion. Não, Piratexion é o original. Piratexion é o original. Ixi, 78 não é uma contada muito boa. Vamos embora. Pegar... Oration. Isso. Vamos lá. Pode ter chance de eu chegar naquela parte ali e eu não ter 180, tá? Como essa porra é meio aleatória. Olha, consegui já um Coisinha Quatro contos Pouca gente sabe daquele dinheiro ali Legal que enquanto eu tô jogando Ah, e outra coisa também Tem um cara que tá jogando também esse jogo Adivinha quem é? O nome dele é Renato Um cara criou o perfil, cara, achei sensacional Tem um perfil no Retro Timer Chamado Renato Rápido E ele botou a foto do Negócio do Play Game lá, aquela do Renato Abaixada, cara, eu ri pra caralho E ele não só isso Como ele deu uma viciada no jogo E me passou No ativamento da turma da Mônica Tá ligado? Me passou, pô, safado E aí, minha, tudo bom? O Ana que deu segura pra gastar Orbe Rapaz Eu fiquei com vontade E minha Do... Da Tic, ó A Tic lá Eu fiquei pensando Porra Eu posso completar ela agora, né? Posso completar ela agora Que a minha tá mais certa Ixi, olha a lambança Ai, desgraça Eita, que lambança Tô nem vendo mal personagem Mas, ó, eu vou ser sincero Eu não fiquei tão tentado Quando eu tô ficando tentado Agora pela Rinoka A Rinoka tá tentado Eu não fui na espinha aqui Eu nem conheço o Fate, tá ligado? Mas... Não sei eu Me acostumei a ela Gosto muito da minha, a Rinoka Acho que eu tô com uma quantidade boa de dinheiro Seis contas Seis contas é sempre bom Vamos lá Tem um negócio Que eu não sei se é macete Mas... Beleza Vamos ver agora Vamos ver se voltou Vamos falando aí se voltou Você vê O YouTube tá dizendo Que tá muito bem até agora Mas se disseram que tá travou Eu fechei o ABS Beleza Mas e aí, voltou? Veja aí Agora vamos comprar Quase esqueci de comprar a bota Vamos comprar agora Pronto A bota azul É quase a melhor bota Só mais uma Mas, ó, o pulo já tá Tá bom E dá pra chegar aqui, cara Só que aqui eu não Eita A transmissão do Tazen que tá ruim Dá uma olhada aí, pessoal Dá uma olhada aí, pessoal A transmissão desse que tá ruim aqui Vamos ver se estabiliza ou não Porque da outra Tazen que tava muito bem Vocês destravaram, né? Então vem aí Vamos falando aí Ah, né Porque É meio que uma brincadeira Isso aí é mais o Cabeça de medusa mesmo Eu não sei se por causa do Pokémon Que do Pokémon eu faço como se fosse gravado Na live Mas eu acho que foi antes disso Dá uma olhada aí O YouTube tá ruim O YouTube é esquisito Tá bom aí, hein? Então tá bom Mas vocês vão falando aí Eu confio mais em vocês Que no YouTube, né? Vocês sabem Ó, tem esse aqui Tem esse que eu nem sabia Que dava pra conseguir daqui Opa Vamos lá Isso Eu descobri uma recente também Eu torcei pra menina Realmente A Lena tem muita coisa legal aqui Talvez eu deva até pra fazer vídeo Mostrando segredos Porque você não encontra em canto nenhum Cara, vídeo da Mônica Quem não gosta muito Olha que filha da puta Filha da puta é a Mônica, né? Olha, olha Isso Os segredos incluem coração E moeda e sacola Já dá pra subir Tem um aqui que Tem um aqui que é engraçado Peraí, deixa eu pegar logo a ampulheta, vai E matar o bicho Tem um aqui que é engraçado É um bug Que eu acho que nenhum jogo imaginou Que fosse estar aqui com a bota Aí, consegui Caralho Olha, agora é uma coisa engraçada Peguei É porque Se eu for pra cá, ó Ó Eu vou pra cá Só que aqui é o caminho Que você vai também na escada Quando você sobe, normalmente Então deixa eu Ih, isso dá pra comprar Que legal Ótimo O que aconteceu Isso aqui é um em um milhão Esse dinheiro Cadê? Isso aqui eu descobri também Esses dias jogando Detalhe que eu tinha feito Meio que um detonado Da turma da Mônica Incompleto pra caralho Muita coisa eu não sabia Esse eu sabia Tô até com um timer aqui Esse inimigo é legal Porque se você acertar no ponto certo Não importa onde o inimigo esteja Ó, viu? Tá nas minhas costas o inimigo É só você acertar ele Independente dele tá Acostando em você Eu meio quebrando o jogo É isso aí Eu tô começando a ficar Realmente viciado nesse jogo Puta que pariu Faltar só um pouquinho Pra cem mil Filha da puta Nem vai me dar o coração Tá, esse aqui tem um que Tem esse aqui Tem um que eu não sei se é aqui Marvox disse que era por aqui Mas eu acho que ele se confundeu Vou deixar pra lá essa porra Mas teve o que eu descobri Pelo Marvox Não é aqui Sai daí, lambeixo Agora o YouTube tá até que tá muito bem Capaz de cair Ótimo Não gosto muito do furacão Mas é aqui o negócio Essa parada Isso eu não sabia Isso embora Eu tô começando a suspeitar Eu não vi encanto nenhum Mas que o escudo Ele influencia na defesa também Ele aumenta um pouco de defesa Mas eu não tenho prova disso Começa a conversa aí Representante Rinode Você tá falando de que, cara? Telu, telu, telu Aê Só na bosta 21, cara Que legal Eita Pulou muito alto, hein, Mônica Caralho A Mônica fodeu o jogo, né? Pulei tão alto O bicho tá piscando ali embaixo Pra mim, né? Pra dar puta, Mônica Ela pulou tão alto Que As moedas sumiram Ó Essa bota tem que tá aqui Pra você poder pular aqui, ó Você não consegue Uma avó que tinha dito que Com Bota voadora e tal E eu imaginei que sim Só que, tipo É aleatório Você consegue o item, né? Não Não é você que escolhe Então é foda Saber aqui Quando é que vai ter a bota Quando é que não vai ter Bota voadora só pra planar, né? Tipo a princesinha Do Super Mario Bros. 2 E olha que Curiosamente Deixa eu entrar aqui Tornado Ele tá vendido até pra voltar aqui Com essa bota Dava Caralho Bota ignorando da porra Tomou, né, meu? Pule, 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 pule Uma coisa que eu não sabia É porque tem lugar Que quando você Pula Mesmo que você voltar O dinheiro não volta Mas aí se volta Então É quase impossível Você pegar duas botas voadoras Pra conseguir isso Eu não gosto dessas bombinhas, cara Só mais um Só mais um Ele tá com a luva Pegou um cromo-coelho Eita, a cabeça Se fodeu, hein, cara Cromo-coelho é uma Bobonga mesmo Nem o machado dele Dá pra salvar Não goi de cromo, não Pronto Agora Life Shale Perfeito Esse segredinho aqui Eu ia ficar tão feliz Na época no machista Que eu sabia disso Que o cara descia O cara podia voltar aqui Fiquei tão Tava tão feliz Não vem uma coisa Que qualquer cachorro sabe Ah, legal Tô forte ainda Pô, tá caindo moeda Filha da puta Cai moeda não, porra Ah, saco Quero seu saco Boa amizade Dong Dong do King Kong Do meu saco Que era pra ter alguma coisa Ó, aqui eu consigo subir Mas eu não sei o que é que tem Talvez do outro lado ali Mas eu não tenho Uma bota voadora Pra descobrir Nem sei se eu quero Uma bota voadora Essa altura do campeonato Pegar e descer Ó Os bichos estão bugando Isso Esse bicho é difícil de matar Demora muito pra morrer E tem um achievement Que é pra você matar ele Só que você tem que tá Com a armadura É De Leather, né Que é a armadura inicial E aqui E ele se perde um life Da porra Eu tô com essa armadura Mais forte Três armaduras pra frente Ainda tô apanhando Aê, mo Matei Filha da porra Epa Espada Achando que era dinheiro Beleza Legal Só pra matar esse bicho Dinheiro Plata Amigo Embora Hoje em dia você gostava muito Da turma da Mônica Gostava muito, Ana Muito mesmo Meu pai assinava Hoje em dia a turma da Mônica Pra ele e minha irmã A gente Lê, né Aí era tipo Era Acho que era mensal A lógica do negócio Da parada E Foi foda, hein É, não dá pra pegar a armadura ainda Aí O que é que acontece Isso Dinheiro Eu gosto quando Bicho dropa dinheiro Aí vinha Uma vez por mês Vinha outras coisas também Acho que não era só Tomar da Mônica Tomar da Mônica Vinha no bolo Aí vinha Um do Um de cada Basicamente Opa Mas que me derruba Um do Chico Bento No cascão Um da Da Mônica Da Magali E tal É Às vezes eu ficava meio chateado Porque tipo O O gibi da turma da Mônica É semanal Né E às vezes chegava Um que me parecia interessante E eu comprava E quando ia no mensal Ele voltava Tá ligado Aparecia também Eu vou e Vem Vem Neme Mas isso aqui é Mega Manx Cara Foi Tem vários Cara Eu tenho um monte Aí empoeirado Mas eu consumi Alérgicos Eu vou pegar Fodeu Né Você tá ligado Vou pegar Fodeu A moeda Voltou Ali Eu nem tinha percebido Que a moeda Ia voltar A A lena que falou Eu Mas eu já Me diverti muito Às vezes eu ficava Meio triste Quando tinha um Almanac Sei lá Que Não era aquele Grandão Grandão não Era o pequeno mesmo Então Como eu tinha Muito gibi Várias histórias Repetiam Tá ligado Porque Eita Filha da puta Cara Olha as pessoas Pô bicho Tô fazendo chore pra caralho Vou repetir aqui Que vocês filha da puta Não deve ter comprado Todo Mas eu comprado Ai Eu fiquei uma puta Eu não gostaria muito Do Chico Bento Pra falar a verdade Porque tipo Eu não sou do interior Então muita referência Hum Eu sou do Chico Bento Muita referência Não Eita Vou cair pra pegar dinheiro É a Ganância Vixe Isso foi foda Vou ver aqui Não quero isso não Eita merda Ah foda-se Perdi o dinheiro ali É o dinheiro Do que é a vida Espera aí Ela tem lá de novo Isso Aqui tem Oxi Que tem um negócio legal Por que não Tinha comendo gostar Não Eu achava da Mônica Aqui tem um monte Cara Então Tem tanto dinheiro Aqui Eu vou pegar rápido Que já já O menino volta No spam Ali Olha Ela tá voltando E não acabou o dinheiro Dinheiro Corre Agora Ah dá pra comprar Armadura de diamante Tira armadura que é a bota Fala a verdade A bota tá bom Mas Acho que essa daqui Já é o suficiente Pra vida Não Ali tem alguma coisa Meio bosta Aqui tem uma bota Que eu não posso comprar Botas voadoras Não sei se vai ser útil agora Não Agora Acoration Ahaha Eu só darei uma chance Pra você Qual é o meu esporte preferido Aqui até que Tu vai poder ter botado Pergunta da turma da Mônica Mas eu quis fazer piadinha É Vôlei parece Oh não Você decifrou Detalhar muito tempo Eu achei que ele fosse Muito parecido com o destruidor Mas depois Analisando Hoje ainda Ele me pareceu Um lutador de boxe Ele tem uma luva de boxe E tal Como fosse aquela roupa Que a galera usa Antes de tirar e tretar Tá ligado Caral Essa satia Olha a galera Danada Essa satia Eu falei dela Eu nem conhecia Eu sei que eu até falei Pô Não é legal Falar de quem você não gosta Eu nem conheço a menina Mas o cara tá falando tudo agora Aproveitei e fiz aquela piada No Coisa Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Mas bota mágica Vai ser bom Bota mágica De qualquer rola Eita Agora precisava ter outra bota Mas talvez Com a voadora Já resolva o problema Com a voadora Talvez resolva já Preciso voltar aqui Para pegar Vamos treinar com o chefe Espera Me dê a espada Toma Quase pegou o bicho ali Sem querer É Não Eu vi o Juan Botou ali a notícia Eu vi recebido E o menino Aí O menino que parece menina Eu não sei o nome dele Achar que ela é minguada Mas não é não Parece que tem outro menino Que parece menina É Aí Imitou O cara aí Com Piano Não foi Nossa Cara Primeira coisa que eu disse Foi Caralho Borracha Man Agora tem que correr Nossa Agora tem que dar uma carreira Uma carreira Que não vai dar tempo não Vou pegar só essa Agora corre Corre negada Aí Quase não deu tempo Você lembra que eu disse Eita caralho Quase não deu Porque ele tinha acabado Eu não tinha percebido Você lembra que eu tinha falado Que eu sempre suspeitei Que pudesse ter alguma coisa ali Mas aí um dia eu pensando Porra Ah tem uma live Eu suspeitei isso Eu falei Pô Será que vai dar tempo Só que eu fui andando Que nem uma retardada Aí não Aqui eu acho que não tem mais né Aqui eu peguei já essa Peguei não Ótimo A outra já peguei mesmo Então Beleza Tô fazendo tudo certinho Até agora Dá pra comprar a bota Com essa eu não sei se eu consigo O que eu quero Sai Baranga Eita Super Mario Super Super Mario É Super Mario Kart Super Mario Kart É Super Kart É Super Kart É Super Kart Eu gostei Eu gostei Sabe o que eu gostei Bidu 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 Achei uma merda Merda Do caralho Desculpa Nunca gostei do Bidu 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 de cu Pra mim era rola O homens Tá Bidu de cu Bidu de cu Ia pra caralho Mas Bidu Passar pra caralho O do cascão que era normalmente envolvendo chuva e algo assim então eu achava interessante Do ceboleira aqueles planos dosculos lá As vezes eu não tinha muita paciência Muita paciência porque O ceboleira era um plano babaca Não que ia dar certo Aí as vezes Aí você já pensa Ei vai ter um modo de plano Porque o cascão não era Como é que a chuva vai tretar com ele agora Tá ligado E Bidu Sua filha assiste Dória Aventureira Já assisti Alguns já adora Já assisti Alguns já adora Não deu pra fazer perfeito Mas tô com uma grana boa Já tô com a melhor armadura Já dá pra comprar a melhor bota Astronauta Hum O astronauta eu não gostava Mia O astronauta eu não gostava Hoje menos ainda Ixi lambança A lenda fez um ativamento novo Que se eu conseguisse ativamento E o Renato Que é rápido Não tiver jogando O da Mônica Eu passo ele O Amizade Essa foi ninja Eu tenho que fazer perfeito No véio aqui Mas Ixi Eu gosto de fazer perfeito No véio Não precisa estar com o life cheio não É só fazer perfeito Só não morrer Isso Aê Vamos lá Eu tenho que pular Não vi o tiro Ele tá lento Ele tá lento Mais rápido Ele Tem que atacar rápido Que ele O cara vacilar ele Tira duas vezes Opa Porra bicho Já tava morrendo Filha da puta Véi safado Filha da puta Caralho Eita Eita Tá Foda-se Mas vai contar Essa bosta Mesmo Que merda Até pra matar Matar ele aqui Demora mais Ah quer saber Foda-se Vamos matar Nossa Morrer sem querer Então Caralho Caralho Borracha Mano Mateu de curar Eu na água Esse bicho aqui é imortal Não sei que ele tem life grande Mas Porque a magia Eu acho que não conta Com o poder da espada Aí Fica a casa andando Mas não tá Aterando muita coisa Né Ah Filha da puta Essa foi foda Vai lá vai Às vezes dropa coisa boa Às vezes dropa dinheiro Às vezes dropa Aqueles itens É aleatório Ele é bem aleatório Tentar matar o bichano aqui Agora foi Esse já fiz perfect A Mônica jovem Eu não li Não li Pra saber se é bom Se é ruim Eu acho que O Maurício foi inteligente Pra caralho Ele foi inteligente Foi um oportunista Aqui eu acho que é a bota Né É Ele foi um oportunista Foi muito inteligente Ele Ele pensou Porra Eu vou botar um negócio aqui Aqui tem cara que tenta Alguma coisa Mas eu não acho Tipo Ah A turma da Mônica Eu posso reciclar Todas as histórias Que a galera não vai perceber Nova geração Não vai se ligar E Mas eu posso atingir Um novo público Né É um público diferente Tá alcançado aqui Será que eu consigo Aqui eu acho que Com a bota voadora Ixi Deu pra isso não Depois eu vou comprar O melhor escudo Pra ver Não sei se você lembra Eu tomei um pau da puta Outra vez Né Ah A armadura que eu tenho Mas vai ser o Elmo Que eu não tenho mais dinheiro Quer dizer Já comprei tudo Olha Primeira vez que eu chego aqui Sem apanhar Aqui tem uma poleta Por aqui Ah é Consegui E tem um dinheiro espalhado Eu acho Não E o Machado 98 Eita Não sei o que os caras estão dizendo Eu to na viagem Será que eu to na viagem Eu to falando Tá falando de que mesmo Eu não sei Descobri recente Mas quem fala errado É o Cebolinha Não, o Cebolinha fala certo Não, o Cebolinha fala é lado Fala errado é a Mônica Olha aqui o segredo Pra você pular lá Pra outra fase Mas eu quero dinheiro E eu ia perder a espada Perder a espada Nessa altura Não é bom não Porra bicho Tu é o bichão mesmo Agora sim Agora sim Essa é a última espada Pá Espada é o que? Escolha o hiper Porra Eu tenho uma Só fica parado Ou tem vários Não, não acredito Só tem a um Não é possível Tem um mesmo Tá bom Já que está dentro A gente tem que deixar Essa nuvem tem cara Que tem alguma merda Mas eu não to ligado Fico muito puto Quando o cara Tá avançado pra caralho Ele cai uma porra De uma moeda Um bicho que Novamente dropa Ei, esse cara Não sei se eu consigo O perfect dele Isso é outro Que pra conseguir o perfect dele É foda Porra A puta, mano Nem que eu acho Que eu já consegui O perfect dele Eu não lembro Deixa eu ver aqui Consegui o perfect dele Os atimentos que faltam Então deixa eu ver Não tomar dano Naquele velho Que a Lena fez hoje Na verdade É No caso É Ah Não é Eu já fiz o ativo De matar ele Sem tomar dano São outros chefes Itens Vai ser foda Tá O que falta é Um pra encontrar 100 itens escondidos E um zerar Sem usar Revival Potion Ou Rubi Ou Sino Vou ter que ter o Rubi Vou ter o Rubi não Eu vou tentar Peraí Cadê Vou tentar Não vou comprar o sino Lembrar disso Dei prestar atenção A isso do sino Se ela acrescentou No texto depois O que é isso Na tela do computador O que é Não ia entender É Não sei o que está falando Ali não Estou na droga Estou na droga Estou na droga Mas eu vou comprar O melhor escudo Fica aqui e vende Não Não é aqui Será que tem uma sala aqui Capacete Não Agora o capacete Agora o item Opa Pula Agora o negócio É na terceira cobra Se não me engano Isso Legal Diamante Ok Já estou pica O vídeo passado Ficaria orgulhoso Porque eu Acho que na infância Eu acho que eu não seria Esse jogo não Seria não Cheguei no 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 labirinto Me perder Se eu falar Em algum vídeo Que eu seria É mentira E Eu vim Tentando com ele mesmo Ai filha da puta Eita droga Foda-se Capacete Vamos ver o que é isso Bota voadora Não presta não Agora Precisa agora não Talvez até precisasse Na verdade Olha que merda Até precisar Aduque É precisar É porque a próxima fase Tem uma parte Que Segredo Que o cara tem que Estar com a Bota voadora Mas vamos matar Dinheiro De BG Exposed É mas tem muita coisa Que eu minto pra caralho A galera não sabe não Por exemplo O Evo Várias pessoas me perguntaram Se eu tinha jogado o Evo E tal Eu dizia Joguei Joguei É massa Tá Vai ter jogado Porra Tem que chegar Com dano aqui Opa Aí tu tá brincando De me foder Porra Bicho Aí Deixa eu tomar Dando um pouco Ele Vai Aê Que que cê na mandinga Cara Tá que pariu É não sei mal Da que tem aqui Tem um coração Eu acho Quase não vai Tá que pariu Não tenho dinheiro pra nada Não comprar aqui Eita Vou comprar o outro depois Toma Quero essa investibilidade A investibilidade A investibilidade acabar já Então Quero sim O que é que tá invencível aqui? Não tá invencível? Jogo trunche da porra Agora tu vem né Bota voadora filha da puta Apenas que a voadora só aparece porque na verdade a loja venderia botas. Então se você já tiver tudo, só vem na voadora. Só na booster. Parece muito que é do caralho. Ô amigo, violência. Vem pra cá. Uma espada melhor. Não vem nem mim. Uvona aí, rapaz. Uvona é treta. Uma ampulha. Sai. Raio. Não vale o esforço. Cai aqui e... Pera aí. Aqui tem um super puzzle. Tá até pra voltar. De tão ignorante que a Mônica é. É, mas não tem. Então vamos pra cá. Ui. Tô querendo roubar o jogo. Mas acho que ainda tem mais coisa. Fica na próxima aqui. Ainda bem que não tem nenhum inimigo aqui. Vou jurar que tem um negócio caindo aqui. Tá, foda-se doé aqui. Consegui. Aê. Consegui. Porra. Chupa, Renato. Conseguiu o ativamento agora. Legal. Não sei se são todos realmente, né? É capaz de ser, vô. Se eu conseguir todos aqui, eu tô... Feliz. Capacito a aumentar a defesa, né? Por que não? Não precisa ser as bosta, né? É. Ótimo. O luva é bom. Pura. Isso é bom. Just Mônica. Agora ficou boa esse negócio. E aí, Cosmão. Amanhã eu vou tentar pegar. Eu quero ver, Cosmão. Você viu aquele ali? Aquele é de encontrar 100 moedas. É moeda, sacola e... Moeda, sacola e coração escondido. Porra. É bom, tá ligado? Ó, esse aqui eu não posso entrar, não. Eu posso, né? Mas, enfim. Não quero. Uvas. Na verdade eu posso. Eu acho que não posso no outro. Aqui é chefe. É. Aqui eu tenho que ir. É no próximo que tem um ativo, mas eu vou tentar aqui. Que é... Passar do chefe final sem usar rubi ou... ou... ou sino. Eu fiz a quest já, mas... Tem que ser isso, sem isso, né? Tem que ser sem isso. Valeu, Barraza. A gente tá brincando, mas pra começar, né? Eu nem tô conversando tanto. Tô mais focado no jogo do que na conversa. Tá, aqui já que eu tô com a bota voadora, vamos embora. Tem um ativo dentro do Cosmo que é complicado. Você tem que dar a fase 11. Dá 11. Que essa é a 12, né? Até o chefe final sem matar inimigo. E... Mas essa parte é só você comprar a bota, como eu fiz aqui. Comprar a bota voadora e vai se embora. E você não pode comprar armas e equipamentos na fase que você tiver. Então você compra tudo antes, tá ligado? Tem lua, tem lua. O caminhão já tô decorado, que eu já zerei algumas vezes. E aí, o Esudaru? G-Borg. Essa foi a primeira vez que eu vi um G-Borg aí. Pra mim, falta pouco. Eu não disse que você viu o... Cosmo. Teve um cara que... É uma piada interna meio bosta aí, que é o negócio de Renato é rápido e tal. Você tá ligado? Aquele jogo play game, né? Enfim, teve um... O nome do pivete é Renato. Da joga do Gugu lá. Aí a gente faz ver Renato é rápido e tal, dizendo que ele é rápido. E... Nessa piada vai e vem do canal, o cara criou um perfil no RetroTube e botou Renato é rápido. E no Turma da Mônica, ele... Me passou, cara. Ele pegou uns dois G e começou a viciar. Tem um ativamento que eu achei meio suspeito. Mas eu não vou duvidar do cara. Eita aqui. Olha, 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 Cosmo. Essa parte, cara. Essa parte já foi no final. Mais difícil que já foi no final, essa parte aqui. É só o ritmozinho. É porque se você for pular, na hora que a Mônica virar, ela não consegue. E fora que tem aquela parte que não tem parede pra se apoiar, né? Aê! Consegui de primeira com as mãos. Simba! Perum! Agora o caminho tá meio nebuloso pra mim. Ixi! Mônica tomou no Paps. O Renato é rápido, tá indo muito bem. Vamos lá. Aqui eu acho que... Parecia o passeio ali. Eu acho que é por cima aqui, ó. Eu vou arriscar. Ah, legal. Acertei. Eita, vamos ver os coelhos aqui. Eu acho que dropa... O coração. É isso que eu tava pensando. Eu pensei que eu tava com a louva, mas não tô, não. Eu tô forte mesmo. Sai, desgraça. Esse ninja tá tirando de onda aí, que eu tô vendo um negócio embaixo ali. Bicho mais de fantasma, né? É meio ninja o bicho. Aqui tem que cair. Mas agora eu não lembro mais. Não, aqui eu vou... Aqui eu vou pescar. Aqui eu vou pescar. Não lembro mais não. Vou cagar agora. Cadê? Ai, meus ossos. Eu não lembro se o Cosmão fez um detonado aqui, mas eu lembro que o Marvox fez. Do mundo do cachalho do dragão. Bem, bem detalhadozinho. O caminho do labirinto tá lindo, inclusive. Mas assim, tem muito dinheiro que ele não pegou. Vamos ver. Eu quero ver até onde tá a planta. A planta cai aqui. Ah, beleza. Tá. A lógica da planta é o seguinte. Vou pra direita. O resto agora vai ser queda-queda. Poda-se. Só cair. Agora acho que cair a esquerda, né? Deixa eu ver. É, cair a esquerda. Tá certo. Ignora esses putos. Ah, e tem uma que é sem usar o Revival Potion. Aí eu já não garanto, né, Cosmão? Aí eu já não garanto. Agora só queda. Pra cá, eu acho que é pra cá agora. Aí é a última parte agora. Com certeza que eu lembro que o combo é esse. Aí. Aí, cheguei. Eita, deixa eu ver o... Peraí, deixa eu pausar aqui e ver o chato como é que tá. Porque... Tô olhando outra coisa. Isso, beleza. Tudo certo. Eita. Por que que cê está esse negocinho aqui? Pelo menos tem um raio limpo, né? Um raio limpo, pelo menos. Tem um medo, cara, desse bicho. Só que eu tenho que matar rápido. Dá pra ruxar duas vezes aqui nesse bicho. Olha. Saber, foda-se. Vamos só jogar mesmo, vai. Não vai ficar nesse negócio de... Passar, não. Porque... Demora muito. E o robô é difícil. Mais fácil morrer pelo tempo do que... Nessa primeira fase, né? Porque a outra é foda. A outra é foda. Agora. Vou até bugar. Olha. Tira pouco mesmo. Opa. Tira pouco com o escudo melhor. Ai, droga. Porra. Demora muito, cara. Eita. Pena. Descobri o mito, já. Mito que o escudo pequeno não presta. Grã em grã, galinha chupar. Pum. Ah, a maceta agora tá fácil. Opa. Mas vocês lembram, né, cara? Eu tava todo equipado. Só faltava... Um escudo, pô. Opa. Legal isso aqui. Gostei. Hum. Agora eu tomei, né? Acho que eu tenho que ir andando pra frente. Vamos ver. Não, não. Tem que ter um ponto certo. Tem que esperar bater. Legal isso aqui. Sabia disso, não. Começou a bater, anda. Só porque eu tava achando que tava bom aqui, eu tô começando a morrer. Ih, lambança. Boa. Agora sim. Melhor vez que eu já era em laje. Ah, nervoso já. Peguei... Ah, esse não é ativamento não. É pra dizer quantos pontos você fez. Nossa, eu fiz mais que o Renato é rápido, né? Cadê o Renato é rápido? O Renato é rápido, mas não faz muitos pontos. É o Dai Leon, o Megazord. Eu não sei, mas acho que já pode pegar a referência do... Como é o nome daquele bicho? Do Godzilla lá, do Shinobi, né? Enfim, chupa inimigo. Segundo. É, porque o primeiro lugar é o Satanás. Primeiro lugar, não sei como é que ele fez isso, não. Mas, ó. Vamos ver como é que tá o meu ranking lá no Retro Ativament, vai. Cosmo precisa dar um grau aí, Cosmo. Ah, o Cosmo manja, ele é questionado de tempo só. Mas eu passei. Eita, eu vou tirar print aqui e depois cuspir lá pro Renato é rápido. Tô com... 662 pontos. E o Renato tá com 632. Basicamente, tem um 2 aqui que faltam. É o... Eu encontrei... Enfim. É enfrentar o Mago. Que dá pra conseguir. E esse tá vendendo pra conseguir também. Olha, vamos ter... Ó, pensando aqui, ó. Pessoal. Tento agora... O ativo... É... Desse jeito que eu fui. Ou eu tento só com a armadura mais fraca. Porque tem muito ativo que eu entro só com a armadura mais fraca. Esse eu ainda não consegui passar. Me diga aí o que eu faço. Por enquanto eu vou jogando, porque... Eu vou jogar, tá ligado? Não é que eu não vou jogar. Eu vou jogar, mas... Falta os dois, vocês me dizem. Porque aí eu vejo. Por enquanto é a mesma coisa mesmo? Oito contos, ó. Armadura fraca, o Renato. Ô, Renato, é tu? É tu que é do perfil, Renato Carvalho? Porque no Face tem um Renato que falou, mas eu não sei qual dos Renatos. Porque lá não tem Renato Carvalho. Armadura mais fraca. Entendeu? Vamos lá. Que na verdade é que eu tô agora. É a... Sem armadura. É nudes, tá ligado? Como se fosse nudes. Não, não. Pode ser assim. Tem que ter... Grana. São vários Renatos. Detalhe que é assim. É a armadura mais fraca, mas foda-se o resto. O resto, o resto, você pode ter qualquer coisa, tá ligado? É só armadura. Se bem que isso não ajuda muito, né? O que é isso de lagando? O que é isso que tá dando lag? Ihhh... Não tem não, né? É o Renato me bugando. Olha aí, o... O pessoal tá ansioso, aí. O Cosmo já tá ansioso pela parte 2 aí. CD 2, né? Inclusive, o do Final Fantasy, eu vou confessar que o Final Fantasy 9 eu joguei até o CD 1. Porque um amigo meu tem a Playstation, né? Ele me emprestou. Ele... Ah, porque eu tô jogando e tal. Puta que pariu. Aí ele me emprestou o Final Fantasy. Só que ele disse... Só que ele não quis emprestar o segundo CD, porque ele tava no segundo CD. Filha da puta, né, cara? E eu não fui jogando assim, fui gostando até, mas... Aí eu... Aí eu... Ah, bicho. Que foda, hein? Puta que pariu. Ué, ué. Tá bom assim mesmo, ué. Mostra. Olha o dinheiro. Mostra que eu tô aqui. A cobra dropa um pouco mais e dropa 3, né? Às vezes dropa 8, 9, filha da puta, dropa 3. Que mandou o Lutz? Eita, nem vi. Pera aí, baby. Eita, aqui eu vou ter que pagar o dinheiro. Pera aí. Se aparecer o Lutz aí, realmente não... Vai dar pra ver agora. Agora dá. É, se apareceu antes, fodeu. Tá, não vi. Desculpa. Olha com a chave. Tá jogando o Mega Man X8, Emerson? E aí, Emerson? Você tá feliz? Ixi. Aí. Eita, desgraça. Lulézinha chata, essa cobra. Não lembro se terminou no Tornado. Eu lembro particularmente de... Numa parte que tá... Um navio e tal, voador, alguma coisa assim. Faz tempo que eu não jogo, né? Vamos fazer isso. Deixa eu sobreviver. Então tem que comprar logo o escudo. O Cosmão. Olha, eu falei pra tu, não foi? Que eu descobri que o escudo, ele aumenta a defesa. Só que eu não sei se ele aumenta a defesa combinado com a armadura. Ou se você tiver o escudo exato da armadura, ou não sei. Mas, no final, é porque teve uma vez que eu fui lá com o primeiro escudo. Tipo, duas tapas, o chefe no final me matou. O... Mecasilo, olha lá. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Ah, eu não sei o que aconteceu aí da Siren Sikin. Eu não entender. Ixi... Chamo de lambança isso. Pior que daqui a pouco vai começar a pesar sem armadura. Eita, agora que eu me liguei que eu não voltei pra comprar o escudo. Engraçado. Rosada. Vou comprar uma volta e compro logo a outra Pra mim que era melhor ter comprado a outra, né? Pra pegar logo o dinheiro É, eu sou idiota Assim mesmo Coisa que é bom pra fazer, talvez, com esse esquema fudido aí de sem pegar armadura É comprar magia, né? Pra poder enfrentar melhor o chefe Esse não, esse é moço Esse aqui duas tapas Ah, já sei, porque deu lag da outra vez Foi o coisinha lá Tá aparecendo alguma mensagem aqui, peraí Dá pra parar aqui um pouquinho pra ler Dinheiro Dinheiro la plata Engraçado que o tempo não passa aqui dentro Final falta de novo, se você não para pra upar Três horas, quatro horas, você passa primeiro CD fácil e tal Ah, mas quando eu era mais novo, eu ficava curtindo Às vezes eu ficava farmando batalha lá Farmando não, fazendo grind, né? Eu gostava disso Achava legal Às vezes tem personagem Tem jogo que o personagem ganha habilidade nova Então ficava Tipo Chrono Cross Aí eu ficava ansioso pra saber o que é que ele ia conseguir e tal Mas segredos aí são mais puxados Aqui tem um segredo também meio complicado Mas é engraçado que o jogo, basicamente o jogo todo tem uma música só Duas músicas, duas músicas, duas, três eu acho E no finalzinho do labirinto, parece que a galera tava imaginando, fez uma música diferente Porque sim, né? Vou pegar logo um caso de merda Pegar a ampulheta e o dinheiro Aqui pra pegar o ponto certo, meu brother, é difícil Não, não... não foi ainda Peguei Engraçado essa parte, né? Mas é assim mesmo Passar aqui É... Dragon Quest 8 tem uns grind nervosos aí E a... Loginha de armadura, né? Mas eu não posso comprar Eu nunca entendi, Cosmo Mas esse negócio da armadura segunda ser mais cara Porra é essa? É até pior e tal Você compra a primeira, pula pra terceira Depois vai pra última Estrategiazinha, né? Ixi Ah, esse chefe filme não dá pra matar ele sem tomar dano Boa Segredozinho Hein? Calma Só mais uma Ah, bom Pra lá Pra lá Cuidado com o dinheiro Ei Tentou bem na xereca da Mônica Essa parte aqui tem uns dinheiros que eu não sabia não, Cosmo É que eu sabia Esse bicho aqui tem um life, viu? Cuidado com ele Sem querer, mas eu sabia É esse aqui que eu não sabia Então aqui que é chato pegar também Uh, quase não dá Tem que lembrar também de não comprar a armadura, né? Eu fico tentado de comprar Porra que eu não preciso comprar o... A de kit Ótimo Talvez é 12 o dano agora E seja o diferencial de eu sobreviver Eli, jacaré Tudo bom? Tudo bom, Gibi Eu gosto de você Opa Parece besteira É, foi cagada, né? Os caras cagaram ali Aqui é bom Aqui em cima Que não dá pra... Eita, Cosmão Que merda É porque tem um esquema Que eu tava fazendo Que pra você pegar todos os segredos Você tem que... Opa Você tem que fazer uma lambança ali Você que tá com uma bota azul, cara Ou a bota azul ou a bota voadora Pra você pular aqui Opa Pular aqui E conseguir chegar lá Mas eu gostava de ir com essa bota Será? Vamos ver Quase conseguir Porra, dá? Nem precisa Legal Ótimo Menos mal Achava que realmente não podia Mas ó, Cosmão Esses três moedas Que depois você pega de novo, cara Nessa live eu consegui fazer Os cem Itens Escondidos Nem sabia se eu ia conseguir Mas é beleza Isso, beleza E agora vamos descer Esse segredinho clássico, né? Comprar não É indeciso Bora É, essa parte é repeteco Eu tô ligado Mas o bom é que tem repeteco Da moeda também Que você não tava ligado Voltando ali Tem as três de novo Eita, nem queria Agora vamos matar o chefe Rápido com essa lua Essa lua bem que Poderia ser permanente, né? Bem que podia ser permanente Esperar a bolha Ixi Essa foi fora Eu realmente não sabia Que dava pra conversar com essa bota Vendo e aprendendo, né? Acabou-se Videocoration Olha Essa parte foi até Que eu tava falando No começo da live com as mãos Eu Sabia quando era Na inf... Quando era moleque, né? Que eu tinha esse jogo Eu achava, tipo Fodão da porra Quando ninguém conhecia o jogo Eu mostrava Olha o que você pode fazer Era o segredo da vida Era isso aí Eu achava que eu tinha Que eu que tinha descoberto Que nem existia Ixi Ah, eu tô com um negócio já Inclusive essa fase aqui Cosmo, eu fiquei procurando pelo em ovo Porque com a bota azul Você alcança aquela nuvem ali em cima Eu fiquei começando a pulando ali Procurando Mas não tem nada É só aqui e aqui Boa, amigo Bora Eita, agora eu tenho que... Agora eu tenho que sobreviver A parte é difícil Porque o macaco é o cão chupando manga Ixi, olha a merda que eu faço Eu tenho que passar do macaco Pra pegar a arma, né? Faz o seguinte Demorar um pouquinho aqui, mas... Olha o fogote, irmão Já dá uma ajuda no macaco Opa Pedrinha dessa dá um dano da boba Parece que ele pula pra trás Fala da puta Acho que eu nunca passei dele Com essa armadura aqui Com essa roupa Caralho, passei Pega o Atimed Caralho Tem Atimed? Espera aí Atimed não Ah não O Atimed é lá na fase 8 Puta que pariu Esse eu acho que eu peguei já Que bolso Que bolsta Já peguei Vai com o macaco Esse macaco aqui Ele devora bundas Opa Caralho, borracha, mano Eita, aqui tem a bota Legal Não tem bota, né? Aqui é armadura Por causa do que esse jogo Que eu era um moleque, não? Não sei Ou joga Eu não lembro se você Tinha falado já que você jogou Mas existe normal Ou tinha Esse jogo eu tinha E inclusive É o que eu sempre falo, cara Espera aí Essa parte aqui Tem com medo dessa bota Mas dá pra pegar Eu Eu comprei esse jogo Pro cara Tomar na mônica, cara A Tectoy Visionária do caralho Tá ligado? Na época, né? Hoje eu já não Sei Mas na época Visionária do caralho Eu tenho que me ligar Que eu posso morrer também, né? Eu tô Fodido É que eu repeteco Esse eu não sabia Da moeda A lenda que falou Nem me liguei Que essa moeda voltava Ixi, olha a merda Um pau aqui Pros bichinhos Esse jogo é o mais difícil As vezes o cara Engancha aqui Na subida, né? Não sei se parece que Eu tô falando live Pro Cosmão É porque Ele conhece bem o jogo Ai, pega em mim não, amigo Sai A turma da mônica E um resgate Caralho, então O contrário comigo O que eu tive foi esse A da mônica Eu aluguei algumas vezes Mas já foi no Tempo da vida útil Do meu machecista Basicamente Inclusive o cartucho Era azul Eu acho que o senhor Era azul também, né? Eu lembro que o cartucho Era azul Não sei se todos Mas Poderam um pouco Mais novos Acho que até que Toy botou pra Galera se animar Sei lá Detalhe que Eu nunca vi Cosmão Encanto nenhum Alguém falar Que o escudo Aumenta a defesa A minha teoria De que ele podia Aumentar a defesa Foi justamente Do turma da mônica E um resgate Porque ele aumenta Dependendo do conjunto E aqui eu vi Eu apanhei pra alguém Aqui Até Tancou Contra o chefe Não lembro Contra o inimigo normal É uma coisa que eu não Tô querendo muito testar Mas já comprei um escudo Um pouquinho melhor Isso Vai ter um Coisinha lá Os sats Só vou conseguir passar Mas Vamos pegar isso aqui Caralho Borracha Mano Eita Pra não perder coração Vai Vai Fiz hoje Uma live O assunto principal Foi os seus bordões Ah Foi meus bordões Quem foi que falou Foi a Yu Foi Nossa Então Caralho Espero que eu não tenha Perdido muito tempo Com meus bordões Porque Tô Bordão pra caralho Eita Vamos lá Isso aqui Tem um que eu descobri Sem querer Inclusive o ativo Destravou Isso Não foi esse Foi aqui Toma Deixa eu até curar Tô com dinheiro Tô com grana Pela Pela Pão É aqui Isso é moeda O primeiro ativo Ainda eu consegui aqui Pulando pra caralho Ó O negócio Quase volta O bicho ali Tá Vou pegar aqui Vai Ixi Caralho Olha o live que eu perdi Pô Olha o live que eu perdi Borracha Aqui eu acho que é armadura Né É Apple Foda-se Acho que eu falei Apple Apple Foda-se É o novo Produto da Apple E aqui é a bota Agora sim Que é rápido Vamos achar Indo muito bem Esses caras gostam de dropar coração Tô dizendo Pelo 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 Pule 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 Eu sempre falo esse Pelo 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 Tá Vamos ver se eu ainda manjo Das putaria aqui Qual o jogo da Tectoy Que eu mais gosto Eu prefiro Fantasy Zone Né Mas o Afterburner Ele prefere Fantasy Zone É o do Opa Opa Pontinho É o arcário Eu não cheguei a jogar O arcário Eu não cheguei a jogar Puta que pariu Eu vou morrer aqui Boa A volta voadora vai me ajudar Essa porra Essa parte Opa Cadê o negócio de que cura É aqui Caralho Tá foda Eu tenho que correr agora Ótimo Beleza Tem que ser aqui agora Já nem sei o que fazer essa Tem um atalho também Que eu não conhecia Legal O cara rejogando O cara Cobre muita coisa E pior que eu tinha feito Cosmo Não sei se você tenha visto Um detonado Turma da Mônica Ele tem completo pra caralho Porque tem muita coisa Que eu não sabia Não sabia Ainda tô com uma botinha Beleza O botinha ainda tá útil Simbora Botinha vai acabar já já Confio na bota não Pra falar a verdade Ó já acabou O segredo era aqui Eu não Eu sempre pensava Que Eita Deixa eu fazer um esquema aqui Que é o esquema Matrix Não sei se vai aparecer pra vocês Matrix não Portal Droga É pra cá que eu preciso fazer esse esquema Vamos ver Ué Poxa feijão Não fez Ah droga Não fez Corrigiram Ele fica girando Ele Ele cai Ele faz que vai cair Só que na verdade Ele cai do céu Depois Cai no chão E depois cai do céu É aqui Aqui eu consegui Talvez consiga até normal Mas eu consegui com a bota Então eu comprava a bota E saia voando E saia na loucura Droga Ótimo Mata o Eita filha da puta Mano Hitbox estranha Mas Me ajudando É o que importa Mais uma É Fazer o item chover É É o lance portal Que você usa o portal De um lado Do outro E o item fica Caindo bem rápido Loucura Da porra É o mesmo item É uma bugada E aqui Quando eu joguei um Wonderboy Eu achei esquisito Achei normal Na verdade Porque ele segurou a flauta É monica não Fica com bigode E foda-se Ela detectou ele Isso a foda-se Não Quem precisa saber Opa Pronto Esse aqui vai Ó Não vai E aqui só pode Com a bota azul Ou essa Azul escuro Ou azul claro Bota amarela Não sobe não E aqui ele é A única parte Da moeda Que não tem Repeteco Eu aprendi O esquema Do hitbox Nesse bicho Ele é pequenininho Qualquer canto Ele Desenrola Não quer De bigode É esquisito Né Então Ele vem pra cá Se eu consigo Às vezes o hit Vai lá pra cima Ótimo Às vezes com a bota Mais alta Ele vai lá pra cima E esquece Aí só Só cai uma moeda Aí você já Se fodeu Eita porra Eu achava Que era aquele Fantasma Cheio dos fantasminhas Puta que pare Filho da puta Ainda bem Que tem um coração Aqui Não sei que faz É essa Mas espero que Você já faz De ativa Porque eu tô precisando Delícia Esse coração Aqui Coração lindo Uuuuuh Não vai ser Perfect Não foi foda Não lembrar Que ele tava aí Nossa Agora encheu Vamos lá Vamos tentar O perfect Do mago Né Essa bateu Na alma Vamos até curar Ali na Na Coisa Vai vir A loja Quebrada Quebrada Fica encheu No saco Da loja Isso Vai ter um ativo De matar Perfecto Vai cair no chão Ela tira Outra Estou errando Puta que pariu Vai safado Eita caralho Agora fiquei nervoso Porra Porra Bicho Que merda Que merda Que eu desativa tudo E por que você vai Filha da puta É porque os outros Atimentos É o cara passar Dos chefes Agora já desfez Agora já desfez O que eu fiz Repassar dos chefes Sem perder A poção de limpeza Que é essa Que eu acabei de perder E com a armadura normal Não dá nem graça Mas Vou matar A medusa Aqui Depois vou pular De caminho E é isso A puta Corre logo Caralho Eu passei de você Renato Você passou de mim Agora Vai dizer que você Passou de mim Agora Renato Cadê Renato Passei de você Renato Vai olhar lá Já passei de você Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não ia passar você Deixa eu ver Errada Eita legal Escudo Vamos ver Só se sobreviveria Nessa parada Que é bem Ninjagaiden Pegar uns atalhos Pegar um Ferrer Apenas parada Pá 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 Apera Vamos pelo menos testar o ativamento sem a poção limpeza. Isso tá muito ruim. Matei. Mais um... Ó, ganhou o ativamento, Spachter. Vai falar depois pra ler, né? Gostei de ter ganho o ativamento, né? É que se eu não me engano é sem usar a poção limpeza. Ah, não, não. Pera aí, deixa eu ver. Parece que não tem requisito, esse requisito. Deixa eu ver. É, sem usar a poção limpeza. Eu vou falar, ó. Usei a poção limpeza e funfou. Beleza. Testar outros ativamentos então. Pera aí que fase é essa. É que eu pulei, né? Tá, essa fase... Era a fase 8. Então... Fase 9, quer dizer. Então tem a fase 10, tem a fase... Vamos testar. Eu vou testando aqui e depois eu vejo com ela. Tô meio que beta testa, tá ligado? Inclusive tem ativamento kit, por exemplo, aqui que é difícil conseguir de verdade. Eu... Eu tiro o ativamento e tento de novo, tá ligado? Pra ver se tá funcionando mesmo. Não ligo não. Pera aí, deixa eu pausar aqui pra... Tô vendo mais o chat. Eu pedi por que você não recebe caixa postal e pede pra entregar no correio. É uma boa pergunta, Renato. Acho que foi você que tem perguntado lá no Face, não foi? Eu preciso fazer isso mesmo. Pra louva tu faz nada? Preciso fazer isso. Achei que dá um nome no correio e tal. Algumas vezes me perguntaram. É porque eu não sei. Eu não tenho muito canto pra guardar, na verdade. Fico meio que com receio de... Sei lá, perder coisa. Alguém me dar uma coisa importante e eu não... Valorizar, sei lá. Valorizar como a pessoa... Prefere, quer, sei lá. Porque tipo, videogame mesmo eu não jogo muito, tá ligado? Seria legal? Seria, mas... Pô, o raio tá bom, hein? Vem que eu tô quase morto, né? A risco não. Eita filha da puta. Era bom cura. Era bom cura. A porta voadora também ajuda. Vamos embora. Tô pulando. Ai. Eita porra quem é? Esse cara... Ae! Filha da puta! Vou pegar o time dele. Mas o time tá esquisito, tá vendo? Ele não tá normal. Perla, 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 perla. Medalha, medalha, medalha. Eita, eu esqueci de pegar um coelho, ó. Esqueci de pegar um... Por isso que demorou um pouco. Eu tô sem um... Ah, se bem que esse ia ser difícil de pegar. Vamos aproveitar aqui pra dar uma... Uma estocada, né? Quebrou, quebrou, quebrou a loja, quebrou a loja. Fodeu a loja. Ai. Bora aqui. Bora aqui. Vou dar uma carreira aqui que... Bicho aqui, não é melhor nem enfrentar. Pereta. T card. 911 Opa! Cagou uma moeda hfarmonica! Dirulu-ululu-ululu-thursursursursursursursursursursursursursursursursursursursursse... Blizzardash Essa música é meio shinobi, eu acho! Um coração aqui... Vou lá! Bat. Bat. devia ter ido pelo atalho, né? ah, um pulheto cai, Mônica isso é lindo demais, isso aí legal posso comprar isso aqui já pensou chegar no chefe final e matar com essa porra desarmadura? vai ser foda, né? lembro que tem um monte de porcaria vendendo escudo melhor eu já tenho, né? ou sou na limpeza eu quero, foda-se aí eu vou ver se comprando ganha ou não nossa, enfermeira, filha da puta também, né? falta voadora, por que não? é um dinheiro pra você gastar ah, legal é difícil matar o chefe final porque eu não tô com a melhor arma, né? até esse tá penoso pra morrer mas morreu ganhei a time dele, então atime todo mundo tô quase platinando o jogo tô na robalheira, né? tem um outro por aqui tem um outro por aqui é, lembra luvas, tá bom aqui eu não posso pegar o... ah não, pera aí, deixa eu ver se eu... tem um achievement que é... ah tá mas aqui pode usar o sino aqui pode usar o sino pra um achievement aqui eita! eu não fiz alguma coisa eu não fiz alguma etapa do negócio acho que foi conseguir a outra espada não peguei a outra espada pena vamos lá a cachela do Pelé essa música é muito boa, cara e aquele... e a introdução do Tuma da Mundo que eu resgate com ela é excelente tem um sino mas a gente sabe o caminho, né? se fosse pra sempre a bota seria do caralho pelo menos... não, ia dizer durar a fase toda mas tava da fase passada, né? ele é muito bom, cara essa bota voadora é a porra cara castelo do Pelé meu amigo perurururururu aqui ó o cara nem como o Renato já pensou no damage não perder coração no castelo impossível, cara mas você vê se você prestar atenção o Renato ele é tão rápido porque a primeira fase que ele vai jogar é o castelo do Alex Kira aquele castelo bem avançado, então né? o rapaz joga muito no Manda Mônica, cara vai no caminho todinho Esse cachalho me lembrou o Evo Vixi Porra Agora Agora Aí você botou pra foder Pior que lembrou mesmo O do Evo foi foda, hein Luvona, boa Esse cara tem que matar porque Não vou conseguir pular Tô sem a Legal, peguei outro no coração agora só Ou não Foi, foi agora Acabei de pegar Tenho medo de cair ali Já teve vezes que a plataforma sumiu Quando eu subi Eita Tá, demorando pra fazer uma bosta dessa Cago na entrada e cago na saída Eita, pô, acabou aqui Olha pra acabar a lufa Vai aqui, dropa outra Vamos ver Eita, porra Um de bug Puxa, vai dropar nada não Esse filho da puta Tem que por aqui Pra não perder tanto caminho Merda Só tem mais essa chance Porque esse caiu uma outra vez A drenada que eu tomei A gente tava assistindo aqui na TV Com um monte de gente vendo A guerra dos Renatos Foi tipo Twitch Play Guerra do Renato Tem mais Renato agora? Só tomei no Carvalho Renato pra calar Eita, porra Vixi Vamos embora, vai Porra, eu me virei ali Vamos lá Dá tempo de olhar agora não Só Subindo Puta que pariu É aqui só pra ir pro começo Pra sofrer mesmo Bem, pessoal Foi isso Agradeço ao mundo Que veio até aqui Eu já seria o jogo mesmo Enfim Meu pai teria os empregos Meu pai não O bordão é meu marido Pessoa mais estranha ainda Enfim Valeu amizade Todo mundo que tá por aqui Isso aí não vai dar Mesmo com função limpeza Não quero testar isso não Tá Mas valeu pela presença Amanhã Não sei o que é que vai ter Mas eu tô Começando a pensar Porque as lives Estão querendo me fuder Essa de Pokémon deu sorte E essa até agora Mais ou menos sorte Mas valeu Vamos descansar Porque amanhã tem chão Amanhã tem trabalho Tem um monte de putaria pra fazer É isso aí amizade E até mais